Pessoal, meu nome é Peter Schoi, eu sou meteorologista do Grupo Chapecó de Comunicações, faço atualmente mais de 50 rádios aqui no estado de Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul e Paraná. E assim, eu estou aqui só para explicar um pouco sobre a profissão meteorologista. Então o meteorologista, ele é o profissional que, além da previsão do tempo, da previsão climática, ele pode estar atuando na previsão de curtíssimo prazo de tempestades, alertar a população se está havendo uma catástrofe muito representativa, auxiliando os voos da infra-aero, na marinha, a aeronáutica, toda essa questão que envolve a agrometeorologia, os ciclos dos plantios, enfim, essa parte de energias renováveis, sol, vento. Então tudo isso aí é o papel do meteorologista. Ele sempre está na parte da previsão desses eventos meteorológicos ou climáticos, ou na parte de análise, ou até mesmo a teoria, a teoria, a parte teórica, o estudo desses fenômenos atmosféricos. Então assim, eu estou atuando já nessa área já faz alguns anos, agora eu vim aqui para a Rádio Chapecó para fazer essa entrevista muito bacana, com o Fábio Chardon, até vocês podem estar acompanhando lá no Facebook, que tem entrevista inteira. E assim, pessoal, muita gente me pergunta, como é que vai ser o verão? O verão vai ser bem típico da época mesmo, a gente vai ter temperaturas próximas ou acima dos 30 graus na maioria dos dias, aqueles dias de sol, calor, aquelas pancadas com truvoadas de verão, elas começam a se tornar um pouco mais frequentes agora em dezembro e janeiro, as chuvas elas ficam próximas da média climatológica e provavelmente que um que outro evento de tempestade severa, isso claro que a gente pode ter, porque a gente vai ter as principais variáveis atuando aí nas primeiras camadas da atmosfera, que é o calor, a umidade, o abafamento. Provavelmente que a gente vai ter um que outro friozinho tardio, fora de época, mas nada que seja significativo aqui para a nossa região aqui de Chapecó e provavelmente que no decorrer aí de fevereiro, o mar já começa a secar. O Laninha, ele já está finalizando o seu ciclo aí, que já está há praticamente dois anos aqui na nossa região, como todo o globo, né, que é um fenômeno climatológico global e provavelmente que vai, aos poucos, passando por uma neutralidade.